Estamos avançando bem, agora eu vou ensinar para você como tocar acordes diminutos para te preparar para a próxima aula. Os acordes diminutos são um efeito sonoro que propõe uma resolução, como se fosse uma tensão, da mesma forma que fazemos quando tocamos acordes com sétimo. Isso vai deixar você mais top na hora de fazer a harmonização das músicas, o que seria inserir mais acordes nas músicas deixando ela mais bonita. Ah, preciso dar um toque, uma dica para você. Um dia desses uma aluna disse que procura cifras simplificadas para tocar. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. Mas quando o compositor construiu a música, ele colocou acordes mais incrementados na música pensando na sonoridade. Então não fique só tocando as músicas mais fáceis, se dedique a tocar as músicas mais difíceis também. Depois você vai ter mais facilidade para tocar as mais fáceis. Vamos ver no violão como é que fica a montagem dos acordes? Vamos usar os acordes com base nas cordas 5 e 6. Na corda 5, por exemplo, nós podemos montar os acordes onde a tônica é Lá, Lá sustenido, o Si, o Dó, o Dó sustenido, o Ré, o Ré sustenido, o Mi e assim por diante. Já na corda 6, podemos formar acordes com a tônica de Mi, de Fá, de Fá sustenido, de Sol, de Sol sustenido, de Lá, Lá sustenido e assim por diante. Então podemos montar qualquer acordes diminutos se soubermos o shape, quer dizer, a posição dos dedos em relação às casas que nós tocaremos. Por exemplo, se nós fizermos o acorde de Dó diminuto, precisamos saber antes onde é a tônica desse acorde. Se eu não souber onde é a casa do Dó, basta eu saber qual é a afinação da corda. Daí eu vou contando os semitons por cada casa até chegar na casa do Dó. No caso da corda 6, por exemplo, ela está afinada em Mi. Então a primeira casa é Fá, Fá sustenido, na terceira Sol, na quarta casa Sol sustenido, na quinta casa Lá, na sexta Lá sustenido, na sétima casa Si e por consequência na oitava casa nós temos a nota Dó. No caso da corda 5, que é essa daqui que está afinada em Lá, na primeira casa teremos o Lá sustenido, na segunda Si e na terceira casa o Lá, o Dó, perdão. Ok. Já que encontramos as notas nas duas cordas, nós podemos escolher onde fazer o acorde de Dó diminuto. Vamos usar então a corda 5 para fazer o acorde de Dó diminuto. Para fazer esse acorde, coloque o dedo 1 na corda 5, na casa 3. O dedo 2, coloque na corda 4, na casa 4. O dedo 3, coloque na corda 2, na casa 4. E o dedo 4, coloque na corda 3, na casa 5. É fácil de entender que se a gente manter o dedo na mesma posição, mas colocarmos todos os dedos na casa da frente, será o Dó sustenido diminuto. Se for para a casa de trás, vai ser o Si diminuto. E as cordas que devemos tocar quando estivermos fazendo esse acorde da casa 5, são somente as 5, a corda 4, a corda 3 e a corda 2. Beleza, agora vamos montar os acordes com base na corda 6. Para montar o acorde na corda 6, vamos usar o Sol diminuto, que é na terceira casa. Posicione o dedo 1 na quarta corda, na segunda casa. O dedo 2 na corda 2, na segunda casa. O dedo 3, vai segurar a tônica, que é a corda 6 na terceira casa. E por fim, o dedo 4 na corda 3, na terceira casa. Pronto. Agora com base nesse acorde, nós podemos montar, usando o Shape, usando na casa frente, o Sol sustenido diminuto. Nesse caso, só vamos tocar as cordas 6, 4, 3 e a corda 2. Por esse motivo, fica bem legal tocar com o dedo de lado. E aí, aprendeu a fazer os acordes diminutos? Me conte como está sendo a sua experiência. Me conta as suas dificuldades. Coloca um comentário aqui pra mim. E é isso aí. Essa é a aula de hoje. Se você gostou dessa aula, deixa um like aqui embaixo. Se você não sabe o que é deixar um like, basta clicar no joinha aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com seus amigos e favorite esse vídeo. Na próxima aula, vou te ensinar a aplicar os acordes diminutos. Tudo isso vai te preparar para estudos mais profundos da música. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra ficar por dentro das próximas vídeo-aulas. Eu vou deixar pra você, esse vídeo que vai ajudar você aos estudos de campo harmônico. E pra te ajudar um pouco mais, vou te deixar também aí essa aula, onde você vai entender um pouco mais sobre os intervalos. Até a próxima aula, então. Falou! Shalom, shalom!